Ela era um cachorro de saia. Eu não podia dar um passo sem ter medo de tropeçar na tequila. E, principalmente, quando eu estava lavando louça ou fazendo comida. Hoje, aconteceu de eu ir lavar a louça, ela pegou a caminha dela, o tapetinho dela, arrastou para longe de mim. Era um lugar que ela conseguia me olhar, mas não era no meu pé, não era perto. Era, tipo, depois da bancada, que é a cozinha americana, era depois da bancada do outro lado e deitou lá, ficou lá quietinha, sem ficar no meu pé. Eu fiquei muito feliz. Caraca, vitória! Depois de quanto tempo treinando? Se eu comecei os treinos de hiperapego, deve ter um mês. Muito bom! Um mês! Melhor do que encomenda! Obrigado!